Contagem regressiva para a terceira edição do Mundial Rock, que vai acontecer na beira-mar de São José, nos dias 15 e 16, o maior festival de música de Santa Catarina. Quem vai se apresentar no primeiro dia do evento é a banda Black Circle, do Rio de Janeiro, que vai tocar um especial do Pure Jam. O vocalista Leni Prado mandou um recado pra gente. Fala, Leni! Fala, galera! Eu sou o Leni Prado, vocalista da Black Circle. Eu tô aqui pra te convidar pro Mundial Rock, que vai rolar em São José, Santa Catarina, no dia 15 de julho. Além da Black Circle, que vai estar tocando os sucessos do Pure Jam e também algumas músicas nossas, a gente vai contar com várias bandas sensacionais e a apresentação do Mancha, que vai ser o bicho. A gente se vê por lá, então, no dia 15 de julho, Mundial Rock em São José, Santa Catarina, Black Circle, evento f***, Mundial Rock. Valeu, um abraço! Que legal, né? Black Circle, do Rio de Janeiro, tocando o Pure Jam. Polito, eu já falei aqui, falar de novo. O próprio Pure Jam, a banda norte-americana, convidou o Black Circle pra abrir uma live que eles fizeram pro mundo inteiro. A banda brasileira abriu essa live. Muito legal, né? Que legal, né? Competência dos caras. Que legal. Mas eu tô de volta pra gente falar mais sobre floripa, música, cultura, esporte e muito mais. Valeu, um abraço!